E aí, princesinha, mamãe, você tá brincando na piscina? Você tá brincando de espaço a espaço? Que delícia, mamãe! E aí, princesinha, mamãe! Feliz aniversário a você! E aí, parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Rana! Viva! E aí, que gostoso, mamãe! Ó, ó, ó! Pega o patinho! Você sabe dar tchau, Rana? Vou começar a dar bye-bye! Fala bye-bye, Rana! Tchau! Tchau! Tchau, Rana! Tchau! Tchau! Tchau, Rana! Tchau! Tchau, Rana! Tchau! Deixa ela, Laura, deixa ver se ela faz... Tchau, Rana! Tchau! Tchau, Rana! Tchau! Tchau, Rana! Vamos sair? Ei! Vou tirar a mão do lado, depois? Ei, onde você vai? Onde você vai? Mordei a piscina, Hannah? Você tá com o dentinho, você vai furar a piscina. Ei! Vem pra cá que tem sombra. Você consegue... Oh! Hannah! Ei! Hannah! Hannah! O que você tá fazendo? Você quer sair, Hannah? Eu vou até na piscina. Eu tô na minha forma de ver você. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Como é que nós conseguimos encher isso na boca, Hannah? Minha senhora. Você vai deixar ir pro resto do verão, velho? Todo dia eu encho um pouquinho, só pra não esvaziar. Ei! Piscina! Stop it! Você tá nadando ainda, né? Nadando ainda? Ai, tá podendo molhar. Manda te fazer tchau. Dá tchau. Tchau! Tchau, Hannah! Tchau! Tchau! Manda beijo. Não pode, não pode, não pode. Devolve. Dudu, Sarah. Dá tchau. Bebeca, Áurea. Tchau. Tá filmando, só dá tchau. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau.